Minha Mão 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 Dá pra ver que já não queres mais nada E que o meu toque pra ti já não tem piada Sei que dizem que a verdade é liberta Mas é verdade que já não me amas Então prefiro estar preso na mentira Será que dá pra fazer? Respira-se um boca a boca nesse amor E trazê-la a vida E trazê-la a vida Será que dá pra esquecer? A honestidade nessa hora Eu penso que me amigas Eu penso que Que por favor mente pra mim Por favor mente pra mim Por favor mente pra mim Homem do teu peito Mente pra mim Que quando dizes que na minha alma estás a brincar Oh 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 Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Sei que é difícil assumir a relação Mas não, não tinhas medo És o melhor presente que caiu do céu Espero que saibas que para sempre serei teu Não, o meu destino é contigo Oh, não, 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 não Sempre pensei que conheci o amor Ou eu só me enganei Fui contigo que não vi, não encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Alguém Tenho certeza que foi feito pra mim Tenho certeza que foi feito pra mim Nunca tenho dúvida Nenhum dúvida, amor Só que aqui, tui, tui, eu Passou, passou, tui, eu